A dieta na crise de vesícula deve ser constituída por alimentos pouco gordurosos, reduzindo o consumo de frituras e embutidos, ingerindo uma maior quantidade de água, porque este C1 e DADOS ajudam a diminuir os sintomas de crise na vesícula como dor e incômodo abdominal. A alimentação é um componente do tratamento durante a crise de vesícula MAS, não deve S-O-B-S-T-I-T-U-I-R o tratamento clínico prescrito pelo médico, que pode incluir o uso de medicamentos. Durante uma crise de vesícula deve-se ser OMER alimentos ricos em água e com pouca ou nenhuma gordura, tais como, além dos alimentos é importante dar preferência a cozidos e grelhados, quando os alimentos são cozinhados, porque essas são as formas de cozinhar, que não adicionam qualquer gordura aos alimentos. Veja como fazer o OMER remédio caseiro para pedra na vesícula. Os alimentos proibidos na crise de vesícula são os alimentos gordurosos, como, quem tem pedra na vesícula, deve consultar um nutricionista para individualizar a dieta, e um gastroenterologista para orientar o melhor tratamento a ser seguido. .